Maravilhoso Deus, Deus de Misericórdia, boa noite Deus, boa noite irmãos e irmãs, rapaz do Senhor, boa noite Jesus Cristo, boa noite Espírito Santo de Deus. Obrigado Pai pelo dia de hoje, um dia maravilhoso, um dia de bênçãos, um dia de saúde, um dia de lutas, Senhor eu abro esta oração pedindo a Ti Senhor, que o Senhor cuide da minha vida, cuide Pai do meu coração, da minha saúde, entrego tudo nas Tuas mãos, as minhas dificuldades, as minhas conquistas, as minhas preocupações, acalma Deus a minha mente, retira todo o medo do meu coração, retira toda a ansiedade de mim, retira Pai, toda a angústia da minha alma, ajuda-me Senhor a amar, a perdoar, principalmente perdoar aqueles que me ofenderam, que eu possa descansar na Tua paz, confiando na Tua palavra Pai. Conceda-me Senhor um sono reparador, alivia todo o meu cansaço físico e mental. Eu vou dar agora sete glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Obrigado Pai pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, obrigado pela família, sete vezes glórias a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos compartilhar esta oração com amigos e familiares, enviando no WhatsApp e no Facebook. Nos ajude a levar a Palavra de Deus a quem precisa. Também contamos com a Tua contribuição para que este canal continue enviando estas orações o dia todo. A Tua ajuda é muito importante. Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado. Pai de toda misericórdia, abençoe as nossas vidas. Livra-me dos inimigos que querem fazer mal. Envia Teus anjos para me proteger de toda ameaça maligna, toda violência, toda angústia. Protege, Pai, a minha alma, a minha família, o meu relacionamento e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta-me, Senhor, do caminho do inimigo, do acusador. Guarda-me, Senhor, na Tua presença. Eu sou a menina dos Teus olhos. Que o Teu grande poder me ampare e me sustente hoje, amanhã e todos os dias que eu estiver nesta vida. Sou grato a Ti, Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite e por este momento. Guarda todos nós. Derrama o Teu sangue sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas e nos proteja em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. O Teu sangue sobre as nossas vidas e nos proteja em nome de Jesus.